Adelino, vai me dizer que o trânsito pra vir pra Moca tava difícil agora também. Tava difícil pra chegar na Moca? Tava difícil. Esse menino hoje tá terrível. Ainda bem que na Cozinhas Inteligente é como eu falo, né? O trânsito tá no ruim, a gente chega aqui, tem uma opção de cozinhas bacanas pra gente ver. E a gente correndo pra você, né? Que bom. Sempre atrás de você. Esforçado, rapaz. Tá certo. Vamos andar então. Vem cá. Tem umas cozinhas legais pra mostrar pra você. Vamos começar com esta aqui, que é a cozinha Latina Todesquina. Ela completa. Completa. Do jeito que tá vendo. Parte de cima, parte de baixo, tá? Você tem mais de 50 modelos. Essa é uma super promoção. Quanto custa? Seis parcelas de, vamos ver aqui. 225. 225. Não só as promoções, Jane, como qualquer mercadoria dentro das Cozinhas Inteligentes. Você que tá fazendo um orçamento, tá? Dá um pulinho aqui nas nossas lojas, vem fazer o seu orçamento aqui, traz as medidas. É sem compromisso, né? Sem compromisso. Nossos vendeiros todos são projetistas, mas vamos te fazer um orçamento sem compromisso. Confira nosso preço que ele tá super bom. Tá vendo que beleza? Vamos conferir mais um precinho então. Enquanto isso, você faz um tour aqui na Cozinhas Inteligentes e vamos mostrar. Essa tá bonita. Qual que é essa que nós vimos agora? Essa que é a Lightwood. Qual? Essa é a Lightwood. Lightwood. Tem essa aqui, que é a Delano, né? A Piemont Delano, ela completa, claro, a parte de armário que você está vendo, ela completinha. Inclusive, tem até um lugar ali pra você colocar o pano de prato. É sempre útil, né? É sempre bom. Tem as gavetas também, um lugar pra você colocar o micro-ondas. Quanto tá saindo essa? Essa tá saindo completa, tá? Tudo isso daí que você tá vendo. Sem a pedra de granito. Nós indicamos quem faz o granito, tá? Seis parcelas de 280. Pode aumentar também. Gostei de ver, né? Antes de pegar o Snopulo e ele falou tudo direitinho. Parabéns. E hoje, segunda a sábado, das 9h às 8h, domingo, das 10h até às 6h, na Avenida País de Barros, 956, na Moca, que é essa loja que nós estamos gravando. Pegamos o Adelino chegando na hora H da gravação. Rua Lino Coutinho, 2003, no Ipiranga. Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatopeia. Avenida Eusébio Matos, 191, em Pinheiros. Telefone qual é? É 291-5295. Cozinhas Inteligente. Vai pegar um trânsito agora ou você vai ver? Não, parra aqui. Espera você, cara.